Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é sobre os meus produtos de EQUITI, então vou estar mostrando pra vocês, né, alguns produtinhos que eu tenho, que eu gosto bastante e vou estar contando pra vocês minha experiência com essa marca que eu gosto tanto. Vamos lá? Então pra começar eu tenho esse Eliana Glamour, né, ele é muito cheiroso e assim, eu gosto muito dele, ele tem um cheirinho bem leve, então isso assim me agrada bastante e ele fixa bastante. Aí eu tenho esse Body Spray aqui, eu desejo, ele já tá quase acabando, gosto também bastante, ele tem um cheirinho bem docinho e fixa também bastante. Aí eu tenho essa necessaire aqui também, tenho esse quarteto de sombras da Eliana, a Viva, aí, ai, deixa eu conseguir abrir com a mão só, aí eu tenho esse quarteto de sombras, olha que lindas as cores, né, são lindas, muito legal. E esse é o, ó, quarteto de sombras de EQUITI, a Viva, Agatha. Muito legal, né? Eu tenho esse perfume aqui, o Paris, ele é meu preferido, gente, de todos os que eu tenho, ele é o meu preferido. Gosto bastante do cheirinho, da fixação, fica o dia inteiro assim, você bem cheirosinha. Aí eu tenho os esmaltes, o esmalte pra mim, assim, eu vou contar pra vocês. É, eu tenho esses três, desde que eu conheci a marca de EQUITI, também é da linha Viva, ó, igual da sombra. E assim, a fixação pra mim foi muito boa, porque vocês sabem, é, a dona de casa, né, vive com a mão na água, lavando louça, enfim. E eu gostei bastante deles, porque foi uma fixação, assim, muito boa, assim, demorou bastante tempo pra sair. É, claro que aí tem alguns que são mais clarinhos, então tem que tá, colocar mais, é, camada, né? Mas eu gostei. Essas são as minhas três cores. Essa daqui é a Beauty, foco, Beauty, ó. Essa é a Beauty, essa é a Atenas, essa daqui é a Vinho Bordô, e esses são os meus três esmaltes. Esse aqui é mais metálico, tá, gente? Esse aqui é quase, é um verde, assim, quase metálico. E aí eu tenho esse querido, Eliana, que é o primeiro perfume da Eliana na revista, e que eu gostei bastante, gostei bastante do cheirinho. E, assim, esses são os meus produtinhos, assim, preferidos, né? Eu já tive outros produtos, mas acabaram e as embalagens eu joguei fora. E aí eu fiquei com esses aqui pra mostrar pra vocês. É uma ótima qualidade, entendeu? Acho que os produtos valem super a pena. E você também tem a oportunidade de participar dos programas lá da SBT, com o Baú da Felicidade. Esse é meu carnezinho, que eu estou pagando, pra concorrer nos programas que tem, né? Lá no SBT. E aí você pode estar concorrendo. Esse é o catálogo, né? Da Jequiti. E aí você pode estar escolhendo. Você compra o carnê, paga as prestações, e depois escolhe os produtos. E aí você, pra você adquirir, né? Qualquer produto desse aqui, você pode entrar em contato com o revendedor Jequiti. Pode entrar no site. Eu vou deixar tudo aí no box de informações, e aí vocês verificam, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei, dá um curtir pra mim. E é isso. Mil beijos pra vocês, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau!